O que é a Holanda? Holanda! O que é que ela vai sair? O escravo que leva a merda toda, né? Água! O que é que lá estás falando agora? Chiquila! Não, vá lá, vamos para onde? Vamos para o Porto, cheguei lá, para depois irmos para a Indy, é tolbox. Tolbox. Agora são três horas e meia de viagem. Fantástico. No adubante. Ah, isto é em televisão, né? É tão esforço. Não, não, baixou os televisões. Isto não é assim. Vamos lá mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? O que é que precisas? Precisas de nervos? É que isto te ajuda, meus lábis! Queres ajuda a segurar alguma coisa? É que já nos venderam o dia de ida e de volta. Ah, compraste-te de volta? Ah, compraste-te de volta? Ah, eu não comprei. Elas vendem um pouquinho de tudo. Olha, bacana. É, esta cidadezinha é gira. Estamos aonde? Chiquila. Chiquila. Ah, e o que é? Onde está tudo? É pra cima. A reserva das salas maduradas. Me permite seus passaportes. Oh my God, esta mostrada. É bem grande. Não, não, não. Vamos ver aqui. Aham. E o quarto é mais bom. Olha lá, que dá para os lagartos. Ai. O que é isso? Um lugar grande. Isso é um lagarto branco? Hum. Quantos países é que já vimos juntos? Primeiro foi a Viena. A Paris. A Paris. Ok. Vamos a Paris. Depois fomos. Viena. Sul de França. Sul de França. Vá, pronto. Três viagens. Alemanha. Berlim. Hong Kong. Singapura. Indonésia. Toda viagem. Nova York. Estão novos. Estão novos. Agora México. A França. Já vamo a Espanha também. Muito bem. Tudo a festa. Alegrinha. 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 Você vai comer? Você vai comer? Não Você vai comer? E aí Vamos provar Você está muito quente, não é? Não sei se eu não disse Eu não disse isso O que é? Você vai comer? Arem de camarão Sim para você Obrigada E arem de pollo para você Ah, perfeito Eu vou levar O que é isso? Se inscreva no canal Em ginásios pouco apetrechados de hotel, como é o caso aqui, há muitas coisas que podes fazer para fazer o pouco peso parecer muito. Aquele exercício que eu estava a fazer ali, quando eu vou mesmo lá abaixo, há um stumble e o briga para fazer mais esforço. É uma espécie de prensa improvisada e até a posição do joanho a passar ligeiramente a biqueira faz com que seja mais difícil e se obter dois halteres no casalado é uma prensa autêntica. Agachamentos com o salto, como também estás agora a ver fazer. Acaba por ser uma forma também de conseguir meter mais intensidade com menos peso. O que é que foi? Está-se a ser picada. Está-se a ser picada mas eu estou atrás da câmera. Está-me a ver a câmera? Desculpa. É que eu estou atrás da câmera assim. Estou tipo assim, olha, 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 desculpe, olha, se faz favor, se não for muito, é que a câmera, a câmera longa está a ser picada até à morte. E aqui excêntricas, se eu estiver a fazer elevações, posso ler que vou fazer excêntricas ou então se cantar nas elevações vou fazer aqui um twist, vou fazer elevação lá, aguentar um pouco lá a enzima, isso é uns dois segundos em cada uma e aqui deixo em três segundos nos fundos, ok? Vê lá. E agora os fundos três fundinhos a descer. E como fiz tudo assim em super sério, tenho o meu cardio também mais ou menos trabalhado. E agora, aqui, isto tem que dar um caráter mais mindfulness ao exercício para estar do mesmo tipo, concentra-te em cada fração de segundo e tenta que cada repensão seja melhor ainda que a anterior. mais composta, mais estabilizada, o bodybuilding neve muito isto, tem muito esta coisa de, a malta não tem noção do quanto o bodybuilding também é muito bom para trabalhar a capacidade de foco, porque estamos mesmo focados no músculo e no trabalho desse músculo. Força! 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 O que era assim? Força! Força! Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. uma viagem espetacular, deixa-me dizer-te porque. Dois ou três dias em que estivemos em Tulum, de facto, é o que é. É a tourist trap. É para turistas, é para gringos, americanos. É para os americanos chegarem lá e dizerem, yo, yo, what's up Mexican boy, I want some fajitas. Pá, rita-se, I want some fajitas. É pá, aí não era a nossa cena. Assim como Cancún nem me atrevia lá a ir, muito menos, is la mujeras. Já não mando, não ando com vontade nenhuma de sair à noite, apesar de ir jantar fora bastantes vezes, mas de facto mudei. Soube-me tão bem estar ali, na calma da natureza e observar a natureza e nós entramos num frenzim no dia-a-dia e eu sou muito culpado disto. Porque tudo isto aqui não surgiu do nada, não é? Uma pessoa acaba por trabalhar bastante para conseguir as coisas e quando nós estamos na natureza e de repente o nosso, eu ainda estava no modo de trabalho aqui, desde que voltei de Budapeste, que tenho estado com muita vontade de fazer coisas e estou aqui finalmente mais adaptado e a querer fazer mais coisas e os vlogs e isto e aquilo e a dar as aulas e ideias para outras coisas, também no canal inglês. Ou seja, o meu cérebro está sempre tic, 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 tic. E não há nada melhor quando tu estás assim, de vez em quando, de ter, obviamente, um nature call. Ou seja, tu vais e fomos para a ilha do Allbox e a parte do Allbox da viagem foi, sem dúvida alguma, ouro. Porque aí tu sentas-te na praia o dia todo, que até poderia ser uma coisa que poderia dar tédio e se calhar no primeiro dia houve algum frenzim dentro de mim de jane. E agora? E agora? Já li este livro, já li para aí vinte páginas, será que me apetece mais? O que é que vou fazer a seguir? Onde é que vamos? Ora, onde é que vamos almoçar? Há um bocadinho esse frenzim. E eu nunca fui pessoa de estar na praia o dia todo, mas de repente deu-me prazer. De repente fui dizer, não, 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 agora vais aprender também a lidar com isto que tu chamas de tédio, mas não é. Porque tu fazes parte da natureza, a natureza é o teu seio e tu olhas para a natureza e a natureza nunca tem pressa para fazer nada, mas as coisas aparecem feitas. E se tu deixares a tua vida fluir um bocadinho da mesma forma, sem pressa, e aqui culpo-me bastante por absorver-me muito aquela conversa do a partir dos 30 estás tramado, a partir dos 40, epá, o teu corpo não dura para sempre, epá, não sei o que, não sei o que mais. Isso é uma conversa de merda, de malta se calhar mais antiquada, porque não tinham a noção, na altura, que o ser humano um dia iria viver até ao 100. Há tantos anos pela frente e cada vez mais as pesquisas científicas e os estudos parecem demonstrar que se continuares a utilizar algumas funções, elas não desaparecem assim com tanta facilidade, muito pelo contrário, aquela coisa do que tu não usas morre, epá, se não usares está bem. Por isso aproveitei para fazer bastantes exercícios mais mindfulness, olhar para o mar, ver o mar sem julgar, é muito difícil mesmo, muito, eu julgo tudo. Não pensar se ele está a ir da esquerda para a direita, se está a ir de baixo para cima, se aquela onda foi mais violenta que a outra, não, apenas ver, é o que é, ponto. E de repente a natureza olha para ti e diz-te assim, és um bocado de merdas, não és? Com as tuas coisas do dia a dia, com as tuas preocupações, se vais entregar aquilo a tempo ou não. Olha aqui para esta gaivota, esta puta, está só aqui em cima deste casco, à espera que o cabrão do peixe se digne a aparecer e quando ele vier, ela ataca. Mas ela não está a pensar quando é que vai morrer, como é que vai morrer, quantos filhos é que vai ter, ela não está a pensar nisso, ela está apenas a viver. A consciência dela, digo eu, sei lá, não conheço a puta da gaivota, a consciência dela está exatamente no momento presente, está apenas aware, aware, está apenas consciente da ocasião e assim que sentir o chamamento vai, faca. Bom, e depois é o quê? A natureza alinha-te, não há nada melhor para te alinhar do que a natureza. Bom, foi mais um vlog, espero que estejam a gostar, tenho tido feedbacks impecáveis, não vou repetir-me demasiado nisso, quero agradecer uma vez mais, faz like antes de tires embora e partilha com o que achas que deves partilhar. E obrigado por me ouvires acima de tudo, que isto não é fácil, tu és a minha terapia, tu és o meu psicólogo, barra psicóloga, não esqueças disso, para pensar que é tão bonito. Não esqueças disso, para pensar que é tão bonito. Tchau, tchau.